Música Mais uma manhã de muita alegria para dezenas de alunos que colaram grau e agora estão prontos para ingressar no mercado de trabalho. 79 alunos de 16 cursos da PUC Goiás colaram grau nesta quinta-feira. Letícia era uma das formandas, satisfeita com a coroação dos quatro anos de dedicação e esforço no curso de nutrição e na expectativa de conquistas a partir de agora. É um ganho para a minha vida profissional e pessoal também a realização de um sonho e também gratidão, gratidão a Deus, aos meus pais que batalharam comigo nessa jornada para concluir o curso dos meus sonhos mesmo. O que você pretende agora depois de formada? Correr atrás de mais realizações, não parar de estudar e com certeza tentar caminhos que levem a realização do meu sonho, que é trabalhar com crianças. Os pais de Letícia eram só alegria após a conclusão do curso escolhido pela filha. Não tem palavras que falam o que eu estou sentindo. É uma coisa muito gratificante a realização dela, a opção pelo curso que ela optou fazer e chegou ao fim, vencendo todas as dificuldades, batalhas. Enfim, é uma satisfação muito grande. As expectativas são ela seguir a carreira dela, que ela escolheu, e ser muito feliz. De acordo com a Pró-Reitura de Graduação da PUC Goiás, a colação de grau é um momento importante para a Universidade. Ela destaca o diferencial da cerimônia realizada de maneira unificada. É um momento de culminância de um processo formativo que a Universidade empreendeu com esses jovens durante os cursos de graduação que eles realizaram. Então, para a gente é um pouco um sentimento de missão cumprida, de poder entregar para a comunidade, para a sociedade brasileira, mais um conjunto de profissionais qualificados tecnicamente, qualificados na perspectiva humanista. Então, isso é um grande diferencial e nos faz, de fato, encher de orgulho pelo serviço prestado. A colação de grau unificada, ela oportuniza, gratuitamente, que os estudantes possam chamar a sua família, chamar os seus amigos, para poder participar e partilhar com ele de um momento tão importante, tanto para a sua história pessoal, quanto, certamente, para a sua história profissional. Obrigada. Obrigada.